E aí, cara do seu ouvido. Quantas pestas ainda já ficando em provação, não chegando perto de mim e não beijando de verdade. Ai, que papo de gente doida, hein? Que medo! Você é uma fofa, sabia? Você fica com o mundo louco aqui dentro, né? Você querendo ficar com uma mulher, eu querendo ficar com um gay. Aproveitem bastante, boa sorte. Eu sou a Dica, ele é o Rogelina e até breve. Beijo! Obrigado, Dica, obrigado. Fernanda, ó, sério, você é linda. Ó, sério, homem que vai te ferir lá fora não vai faltar. Seja Serginho ou não, não vai faltar. Entendeu? Tá me ouvindo? Não, sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Tá ouvindo? Não, não vem chorar não. Tá? Amanhã eu vou conversar com ela, vou ter o que eu penso a respeito. Achei o quê? Porque eu sou mulher. Ela tem o direito de se defender. Eu vou achar uma coisa. Você não vai me levar mal, cara? Não, eu estresse demais. Não. Mas eu não quero que você diga nada. Mesmo que seja pra me criticar. Mas não fala dela, fala de você. De você. De mim. Mas eu não quero que você me enxergue mal. Vai me prejudicar o que você vai dizer? Não. Eu te apoio. Em relação a qualquer coisa. Serginho. Lia, não importa a questão de apoiar. Apoiar é uma coisa pra gente. Não, eu quero que você enxergue. Se você enxerga da mesma forma que eu, diga que sim. Se não, diga que não. Eu vou aceitar. Se você acha que eu tô errada... Não tá. Não tá. Acho que não. Cadu, você tem o corpo... Não, eu quero ficar pensando não. Não, escuta, escuta. Você tem o corpo fácil, velho. E você tem o rosto lindo também. Calma, Marocca. Meninos. Você tem o rosto lindo. Você tem o corpão. Você é... Nossa, as minhas amigas devem passar mal, cara. Imagina. Tu é gostoso. Cadê? Estou tendo um... Vai! Que isso? Joga lá. Aproveita e fica mais um pouco aí. Toma. Bota lá na minha cama. Eu tenho a impressão que os sete sobreviventes do BBB10 estão... Devem estar um pouquinho tensos. Tenho a impressão. Que bonito. Oi, Bial! Salve o Bial! Olá, que tal? Como é o estado? Finalmente! Bonito, hein? Sete pessoas. É. Incrível. Sete malucos. Exatamente. Exatamente. É. Preciso. Obrigado. Opa, opa. Ih, caramba. O quê? Vocês estão me vendo, mas eu mal estou vendo vocês. Mas isso será solucionado. Bom, em primeiro lugar, parabéns senhora Ana Mara. Obrigada, Bial. Obrigada, Bial. Obrigada, Brasil, por ter me deixado ficar. Apedido sim para a Maroca no BBB. Três paredões, três vitórias. Nada mal. É verdade. E esse foi mais, porque Cadu falava que antes era sim, não e talvez. E agora o paredão duplo é sim ou é não. Por isso que eu digo, foi sim para Ana Mara. Estou muito feliz. Incrível, né? Fernanda, como líder, fez a coisa certa mais uma vez, né? Novamente. Viu só? É, ficou um pouco doída, né? Mas... Fiquei. Acertou. É o papel do líder. É. Serginho, está melhor? Estou. Fiquei. Estou. Estou melhor. Afogou as mágoas ontem? Ontem, é. Ainda ganhou... Bom, isso a gente fala daqui a pouco, que a gente ainda não mostrou ainda. Sim. Salve de César. Oi, tudo bem, querido? E você? Você andou meio triste uns dias, está recarregando energia? Ah, é que é muita coisa, né? Vem tudo de uma vez, né? Ao mesmo tempo que eu atendi o Big Fone, tive uma alegria muito grande de saber que eu ia ficar mais uma semana e, de repente, a gente começa a lembrar desde o dia que entrou aqui e vai percebendo que as pessoas estão indo embora e vão fazendo falta. Esse jogo não é fácil, não. Não é fácil, não. Mexe com a gente inteiro. Não é. Dourado sabe disso. Opa, Dourado. Tudo bom? Tudo bom. Mais ou menos, né? Além do estresse acumulado. Ontem fui numa festa, passaram a mão na minha bunda, tô enxergando a tá doendo o troço, rapaz. O que? Um dos mascarados? Não. As mascaradas. Mascarada? Mascarada, por favor. Abusaram de mim. Mas é brincadeira. Fora isso, o estresse hoje é uma provinha e deve tá da hora, né? Pelo tempo que tem um Armando deve ser um parque de diversão e de tortura. É mais ou menos isso. Adivinhou. Mas olha, eu acho que vocês vão curtir pra caramba. Sério? Eu acho. É. Espero. É verdade. É verdade. Quem não gostaria de brincar um dia de ser um ratinho de laboratório? De novo? De novo, Bilal? Não, isso é o tempo todo, né? Mas é que hoje é especialmente. Eu vou entrar em detalhes já. Quero dar boa noite a Lia também. Oi. Tudo bem, Bilal? Boas noites. Tudo bom e você? Boa noite. Estão bem, muito bem. Legal. Cadu? Eu. Cheguei a resposta daquela pergunta que eu fiz pra você anteontem. Qual? Fala. Você é um homem. Sim. Eu sou o saquinho de pipocas. Moçada. É. É. Daqui a pouco então a gente vai preparar vocês pra prova. E sem brincadeira, vocês vão participar de um negócio muito legal, muito bacana mesmo. Tá? Até já. Até já. Valeu, valeu. Depois dos comerciais a gente volta. Big Brother Brasil 10. Oferecimento. Yeli Gold Nutrição Absoluta. Nutre profundamente seus cabelos. Quinoa Meu Arroz. Garantia de arroz perfeito. Novo Doblô. Novo interior. Novo design. Novas versões. Sandown Facial Diário. Protege e hidrata sua pele. E Guaraná Antártica. Energia que contagia a seleção brasileira.